No Banco Santander, sabemos que a melhor maneira de contribuir para o crescimento e para o progresso econômico e social é investir na educação superior e na pesquisa. Por isso, em 1997, tomamos uma decisão firme, a de apoiar a universidade como a melhor forma de mostrar o nosso compromisso com os países onde estamos presentes. Ao longo destes 16 anos, através da nossa Divisão Universidades, conseguimos uma aliança única com 1.200 universidades de 20 países e investimos 1.000 milhões de euros apoiando as universidades nos seus projetos e atividades. Entre todos os nossos projetos com as universidades, destaca-se a Universia, a rede de cooperação universitária mais importante do mundo, com 1.262 universidades parceiras de 23 países ibero-americanos e representam 16,2 milhões de professores e estudantes. Uma rede que promove o desenvolvimento social e empresarial através do talento universitário e da colaboração institucional de universidades e empresas, a partir da convicção de que a universidade há de ser a protagonista do futuro. Desde a sua fundação, a Universia tornou-se um ponto de encontro da comunidade universitária ibero-americana, fomentando a interação e o diálogo entre universitários de 23 países. Um diálogo com a universidade que iniciamos em 2005 em Sevilha, refletindo sobre o papel da universidade ibero-americana na sociedade do conhecimento. Cinco anos mais tarde, em 2010, nos reunimos outra vez em Guadalajara, México, onde estabelecemos os fundamentos para criar o espaço ibero-americano do conhecimento. E graças a esses dois encontros, criou-se uma plataforma de debate e interação única e de grande valor para a comunidade universitária. E o nosso seguinte passo será o Encontro do Rio de Janeiro, nos dias 28 e 29 de julho, sob o tema A Universidade do Século XXI, uma reflexão a partir da Iberoamérica. Representantes de 46 países irão analisar o futuro da universidade, a sua capacidade de resposta às exigências da sociedade atual e a projeção da universidade ibero-americana no contexto mundial. Os debates serão baseados em cinco grandes eixos que abordam os mais importantes desafios que a universidade enfrenta. Estamos certos de que em 2014 o Rio será a cúpula mundial da educação em parceria e de que as suas importantes conclusões serão levadas à prática com o esforço de todos. Estamos à vossa espera no Rio de Janeiro.